Namastê, namastê, tudo bem com você? Sempre tão feliz, tão feliz de estar na sua companhia, gratidão. Se inscreve no canal, canal que está crescendo graças à sua ajuda e o seu apoio. Deixe seus comentários aqui também, eu sempre dou uma lida, clique em gostei, em curtir, fico super feliz com a ajuda que você tem dado para mim, para a gente estar crescendo, né? Pessoal, hoje é Black Friday, olha que legal, assim como prometido, vocês todo ano me cobram, esse ano a gente está fazendo uma promoção especial dos meus livros, tá? Então, onde é que você vai comprar esses livros? www.magiadosanjos.com.br ou aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, clica, você já cai na página dos combos promocionais, ó. Por exemplo, esses livros aqui, ó, Tarô, Anjos Cabalísticos, Salmos, Magia dos Anjos, Reflexões Espiritualistas e de Brinde a Maria Quitéria. Esses livros aqui são maravilhosos, é basicamente a ênfase dos meus cursos, ó. O Tarô dos Anjos, vem o livro e vem as 42 cartas, né? Esse tarô é lindo, é maravilhoso, é esse que eu dou o curso. Anjos Cabalísticos, onde você aprende a saber o seu anjo da guarda, a hora que ele passa na terra. Salmos, o Salmo que eu leio todo dia no Insta e também lá no Facebook, que eu coloco todo dia a leitura do Salmo, tá aqui, são 150 Salmos de Davi. Magia dos Anjos, você vai aprender a fazer a magia angelical, os talismãs, os pantáculos. Reflexões Espiritualistas, São 40 mensagens lindas, uma por dia. E por fim de brinde o livro Maria Quitéria, Joana Dark Brasileira, a nossa guerreira, que eu fiz esse livro assim, apaixonada e encantada pela Maria Quitéria. Esses livros aqui, o preço bruto deles sai 375 reais. Na promoção, esse kit todo, esse combo vai sair por 150 reais, aproximadamente 30 reais cada um. Ó, lembrando, por exemplo, o Tarot dos Anjos custa 125, você vai pagar 30 reais por ele. Ah, presentão, né? Olha, o segundo combo, deixa eu ver aqui, o segundo combo é, também é o kit que eu dou as aulas, ó. Tarot, é o Tarot, a magia, tá aqui, Tarot, magia, Anjos Cabalísticos e Salmos. Esses livros, os quatro, deixa eu ver quanto sai, de 320 por 130 reais. Que maravilha, não? Muito bom, uma boa promoção. Estes livros aqui, ó, este combo, a magia dos anjos, Anjos e Salmo, eles vão sair, esses três aqui, de 80 reais por 50 reais. Gente, 50 reais, que baratinho, né? Deixa eu ver quanto sai cada um aqui, dividido por três. Sai 16,60, 16 reais, 16,60 centavos. Olha, esses livros aqui e esse livro, olha que combo maravilhoso. Tarot do Amor com, ó, lindo, adoro, esse livro ficou lindo. Tem o livro e as cartas, tá? Esses dois tarots aqui, eles saem, cada um praticamente 125 reais, eles vão sair no combo por 80 reais, você vai pagar 40 reais pelos livros. Muito barato, né? Então, aproveita. Então, olha, os combos, então, a validade dessa oferta, sexta, sábado e domingo. Aí, na segunda-feira, a gente já tá retirando, provavelmente, na parte da manhã. Então, aproveita e leve o seu combo. Então, é no www.magiadosanjos.com.br, clique em combos promocionais, e aí, ou, aqui, ó, na descrição, tem o link, você já vai cair na página. Sexta, sábado e domingo. Então, corre pra fazer a compra e garanta o seu livro. Os livros da minha autoria, uma honra você ter os meus livros. É um aumento pra você fazer. Depois, você pode, com os livros, fazer os cursos. Sempre uma coisa puxa a outra. Mas, faça, então, a compra que eu tenho certeza que você vai amar as minhas obras. Eu adoro o que eu faço. Tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo enorme. Namastê, gratidão por um dia de luz.